Olá pessoal, tudo bem? Bem, com vocês é o programa da Tamir, chegando mais uma vez e diretamente do Hospital Norospar. Eu estou por aqui já, já fiz matéria com as meninas, falando sobre aleitamento materno e nutrição. E hoje eu tenho, já aproveitando o meu tempo aqui no Hospital Norospar, conversar com a enfermeira Nancy Virginia Custer de Paula. Ela vai falar um pouquinho a respeito da enfermagem, porque nós estamos nos dias, né? A comemoração da enfermagem, ela que está dentro do assunto, ela estará falando e abordando melhor todo este assunto para nós. Eu vou para o apoio cultural e volto já, já com ela. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, Abre poupança no Sicred que é premiado, Tem sorteio semanais durante o ano inteiro, E no final do ano sempre é uma boada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, Gente, tem várias perguntas aqui, viu? Até o pessoal do hospital mesmo que fez essas perguntas para ela, E ela vai ter que responder. E eu pergunto e ela responde. Bom, Nancy, você poderia nos contar um pouquinho Sobre a sua formação de enfermagem. Em que ano você se formou? Onde foi a sua formação? E quando chegou ao Moarama? Ela é um exemplo, não é, gente? Bom, é... Está tudo certo, não é? Tudo certo. Obrigada aí por estar aqui com a gente. Eu me formei em 1986, em Curitiba, na PUC. Me formei lá e mudei para o Moarama em 87. Comecei a trabalhar aqui na Norospar em 88. Então, já são... É uma caminhada grande. Quase 40 anos na Norospar. Quase 30 e lá vai, números aí. Então, são mais de 30 anos aqui trabalhando na Norospar como enfermeira. Então, quando eu cheguei, já cheguei formada de lá, né? E a gente tinha uma precariedade, assim, de profissional na época. Então, aqui que comecei já a trabalhar, desenvolver minhas atividades, né? E com bastante dificuldade a gente tinha também, né? Tanto as dificuldades, elas estavam relacionadas principalmente a... Digamos assim, a ter a equipe, né? Formar uma equipe. Formar a equipe, né? Então, na época, a gente não tinha técnicos de enfermagem. Quando eu cheguei aqui, tinha um técnico de enfermagem. E enfermeira tinha uma enfermeira, quando eu comecei a trabalhar aqui. Uma enfermeira. Uma enfermeira. Então, depois, com o tempo que daí nós fomos trabalhando, né? E a outra, essa enfermeira que era a minha gerente, na época, ela saiu. E daí eu acabei assumindo o cargo da gerência. Vamos lá com mais perguntas, gente. Depois a gente junta tudo e bate um papo. Como foi o início do seu trabalho no Eurospar? Sendo a única enfermeira formada na instituição na época. Quais foram os desafios e experiências marcantes deste período? Imagina, acho que desafios... Todos eles, acho que foram bem marcantes, né? É verdade. Os desafios, eles foram muitos desafios, né? Que nem eu falei, formação de equipe, qualificação das pessoas para trabalhar. E tinha que ter pessoas de responsabilidade. Pessoas de responsabilidade, né? Então, naquele período, a gente teve um apoio muito grande, né? Tive um apoio muito grande da equipe médica, tá? E a administração também do hospital, na época, onde nós começamos a fazer a formação dos profissionais. Então, a gente dava aula para eles. Eles eram atendentes de enfermagem, na época que eu entrei. E daí dávamos as aulas para eles e encaminhava os nossos colaboradores lá para Maringá. E em Maringá era feita a prova para ele ser auxiliar de enfermagem. Nossa! Porque, na época, não tinha o curso aqui, né? Depois, com o passar dos anos, daí o curso veio aqui para o Moarama, tudo, né? E a gente começou a ter os profissionais já em escolas, né? Vindo das escolas técnicas. Mas, no começo, foi bastante, muito sacrifício. Então, a aprendizagem era deficiente, né? Nessa parte, mas a gente tinha que se empenhar em termos de treinamento para a formação da equipe das pessoas. E com poucos profissionais, no caso, de enfermeiros, que pudessem estar colaborando ali em termos de ajustar a qualidade ali do que a gente estava formando, né? Então, foi bastante difícil. Agora, os alunos de enfermagem, por exemplo, que estavam ali, tinha que estudar, fazendo curso, coisa assim, eles eram todos do município ou tinham uns de fora? Não, aqui era... A gente é daqui de Moarama, só. Na época, era daqui de Moarama, naquele período, né? E a gente tinha o curso que a gente dava era só interno, era só para os nossos profissionais, né? E o hospital mesmo, que pagava, pagava as passagens, a alimentação, tudo em Maringá, para que eles ficassem lá uma semana... Nossa, eles tinham que ir longe, vamos chamar assim. É, na época, né? Hoje é muito mais... Hoje é pertinho, mas na época deveria ser muito longe. É, mais difícil, mais sacrifício, né? Então... Mas conseguimos formar bons profissionais, com certeza. Hoje, por exemplo, é mais fácil que antigamente? É, hoje nós temos as escolas, né? As escolas técnicas, que estão formando, assim, um grande número de profissionais. A gente precisa, mesmo com a formação da escola técnica, todo colaborador, todo técnico que entra, ele tem que passar por uma, digamos assim, um treinamento específico, e cada hospital faz isso, né? Porque a gente sabe que, mesmo que você tenha a formação do técnico, ele tenha passado por escolas, a gente trabalha com oportunidades, né? De trabalho. E, às vezes, durante os estágios, a gente percebe que ele não consegue desenvolver todas as habilidades. e ele tem que, quando ele começa a trabalhar, nós, como integrantes aqui da instituição, os enfermeiros, nós temos que trabalhar para que esse técnico, para formar esse técnico, com a nossa cara, com a cara da instituição e com as habilidades que a gente quer. As necessidades, né? Isso. Vamos lá. Como você tem observado a evolução da enfermagem ao longo desses mais de 40 anos? Viu? 40 anos, Nancy. 40 anos de profissão. Especialmente aqui em Morama. Bom, a enfermagem melhorou bastante, né? Nós tivemos, além das escolas técnicas, a Unipar trouxe o curso de graduação de enfermagem. E, com o curso da graduação de enfermagem, nós conseguimos também formar, ter muitos profissionais da região, aqui de Morama mesmo, dentro da instituição aqui nossa. Então, nós temos muitos profissionais que estão formados aqui. Então, melhorou a profissão de enfermagem com o profissionalismo em relação a isso, ao enfermeiro. Então, a gente tem hoje capacidade de atendimento, de qualidade com a equipe que a gente tem de enfermeiros e técnicos. Então, cresceu bastante a enfermagem. Cresceu, né? É, e o crescimento da enfermagem nesses últimos anos não foi só a nível hospitalar. A nível de saúde pública, a nível de outras, digamos assim, de outros locais de trabalho que a enfermagem hoje atua, né? Tanto de auditoria, de gestão, de saúde pública, né? Clínicas, então, o profissional autônomo, então, ele está crescendo bastante. Então, está empreendendo bastante a profissão. Verdade. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Nancy, porque nós vamos continuar o nosso bate-papo. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais, você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar, então, bater o papo aqui com a enfermeira Nancy Virginia Custer de Paula. E por motivo, né, do dia 12 a 20, né, que é comemorado, dia da enfermagem. Gente, é comemorado todos os dias, tá? Colocaram uma data, né? Mas é todos os dias, a todo momento. É tão importante, às vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu com você que está nos assistindo, dá um desespero, acontece alguma coisa à noite, você chega no hospital, quem que vai atender você primeiro? O enfermeiro, não é? Então, gente, nós temos que depositar amor, carinho e respeito, né, para estes profissionais. Vamos lá. Atualmente, quantos enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem parte da equipe do Hospital Norospar? E como você vê a importância da colaboração entre profissionais para os cuidados dos pacientes? Tá. Então, hoje, nós temos 32 enfermeiros, né, e 185 técnicos de enfermagem. Nossa, está bem aparado. Estamos bem aparados, né? Nossa equipe, assim, está bem grande, tudo. E nós trabalhamos, principalmente hoje, a gente trabalha muito com a qualidade do atendimento. Hoje, a gente consegue trabalhar a qualidade do atendimento pela quantidade de pessoal que você tem disponível, pela condição técnica, né, pela competência técnica que os profissionais têm desenvolvido. E tem que existir uma integração, uma parceria entre o enfermeiro e técnico, entre o enfermeiro, técnico e a equipe multidisciplinar. Para que todo esse processo do cuidado, ele aconteça, principalmente pensando no paciente, né, na qualidade do atendimento, na segurança do paciente. Pode fazer uma pergunta, que não está no nosso script, mas, como eu entrevistei a IJUS, as duas JUS, e nós falamos um pouquinho da UTI neonatal. O enfermeiro da UTI neonatal e os enfermeiros para adulto. Tem uma diferença de enfermeiros da UTI neonatal para UTI adulto, vamos falar assim? Tem. Todas as... Não só UTI adulto, UTI neonatal, centro cirúrgico, todos os locais, a gente precisa ter um perfil do profissional. A formação do enfermeiro para aquele local. Para aquele local. Então, a gente tem, mesmo além da formação, ele tem que ter uma qualificação, né, de especialização direcionada para a área. Para adulto e para anel. Então, ele tem que ter essa especialização. E, além disso, ele tem que ter, né, um perfil para aquele cargo, né, para aquela função. Então, existe diferença, sim. Porque tem aqueles que são só da terapia intensiva. Que deve ser, eu sempre falo, acho que é o lugar, assim, mais delicado, né, eu, tenso, acho eu. É, é o local, todas as UTIs, né, são locais, assim, onde a gente tem uma concentração maior de pacientes em estado mais crítico, mais grave. E que ficam ali 24 horas. E que ficam ali mais tempo, ali, você tem o cuidado, assim, direcionado, né, ele precisa de um cuidado bastante criterioso. Então, é diferente em relação às aulas. Verdade. Eu tenho maior respeito por vocês. É sério mesmo. Principalmente a Anansi, eu já conheço ela faz anos também. Então, através dela, dos ensinamentos, a forma que ela fala, né, dos enfermeiros, é muito bacana. Estamos celebrando a Semana da Enfermagem, que vai de 12 a 20 de maio. O que esta data representa para você e para os demais profissionais da enfermagem? Como que você gostaria que esta semana fosse lembrada e comemorada? A Semana de Enfermagem é uma semana que ela veio para a gente poder, como os outros dias de comemorações de outros profissionais, para a gente poder repensar na nossa profissão, repensar no que a enfermagem representa hoje, né, trabalhar a parte científica de treinamento, de educação, junto com os profissionais, e também uma forma da gente fazer um agradecimento diferente, um olhar diferente para o profissional de enfermagem. Porque a gente trabalha todos os dias, no mesmo empenho, com a mesma vontade. Então, deve ser todos os dias, né, esse reconhecimento. E esse reconhecimento, ele existe todos os dias. Somente a gente precisar ter uma semana para a gente poder também mostrar isso para toda a equipe. E também mostrar para a população também. Porque a gente trabalha, é um trabalho árduo da enfermagem, a gente trabalha com bastante carinho em atender o outro, né, e esse carinho, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário. Então, não pode ser só nessa semana, né, então, ele acontece constantemente. O que eu gostaria é que a gente tivesse um reconhecimento constante disso, sabe? que esse reconhecimento, ele fosse constante, a valorização do profissional, ela fosse constante também. Porque a gente trabalha sempre com competência, com dedicação, procurando qualidade, mas não comprometendo o paciente em relação a riscos, né, e isso aí não tem valor, né, a gente fala sempre assim, existe um valor, não tem esse valor, não é só o valor financeiro, que se fosse só por isso, talvez a gente não, né, não fosse enfermeiro. Então, o enfermeiro, além de tudo, é um profissional que tem que ter as suas competências, as suas habilidades e tem que respeitar o próximo. É, porque o enfermeiro é aquele que aguenta tudo, também no hospital, se chega alguém no hospital e não atende na hora, o enfermeiro é xingado, eles bregam, falam nome feio, eles querem que as coisas aconteçam, e tudo há contento deles, e as coisas não transcorrem dessa forma. É, o que acontece, assim, o enfermeiro, o técnico, o profissional de enfermagem, a gente procura trabalhar com que ele entenda também esse outro lado do paciente. Ele não perca a calma. É, porque nós estamos aqui para atender os problemas que o paciente tem, tá, as dificuldades que ele tem. Então, ele vem porque ele precisa de ajuda. E nós somos o socorro. Nós temos que ter a nossa calma, ter a nossa paciência, atender da melhor maneira possível, né, para que eles também, ele, daí ele começa a entender, né, que ele tem que ter mais calmo, que ele tem, né, se eu entrar com agressão, né, trabalhar no mesmo tom que às vezes a gente recebe, né, a gente entra num atrito, num conflito que não pode profissionalmente a gente trabalhar dessa forma. Então, eu tenho que, eu tenho que respeitar o outro para que o outro também passe a me respeitar. Verdade. Você, por tantos anos já, assim, não falei tantos, há sempre uns anos de enfermagem, que conselho você daria para as pessoas que estão já estudando, né, e que querem ser enfermeiro? É, eu acredito muito no potencial da pessoa, no potencial do ser humano, sabe, acredito que, e gosto, né, que quando a gente vê que a formação, né, você pega às vezes um aluno lá, que ele é leigo, e você transforma ele num profissional. Então, o que eu acredito, assim, que você tem que ter muito estudo, muito comprometimento e muito amor. Se eu tiver só amor, não vai adiantar, porque eu tenho que ter conhecimento e tenho que ter ética, né, então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter atitude e tenho que ter amor. Se eu tiver, conseguir trabalhar, digamos assim, essas habilidades, eu vou conseguir, com certeza, ser um bom profissional. Nancy, eu, para a gente finalizar, que mensagem você passaria hoje para os enfermeiros, quem está cursando, quem já é, já tem a formação, para todos, não só o Hospital Norospar, mas para todos os enfermeiros do mundo, vamos falar assim. Bom, eu quero parabenizar a todos os enfermeiros, todos os técnicos e auxiliares de enfermagem, dizer que nós somos uma equipe, a enfermagem é uma equipe, o enfermeiro sozinho não é enfermeiro sem sua equipe, né, então eu quero parabenizar a todos os profissionais da enfermagem que trabalham, que lutam com competência, com conhecimento, que fazem uma enfermagem diferente, e que continuem os alunos, quem está estudando, na graduação, no técnico de enfermagem, que eles consigam trazer para dentro da profissão, né, tudo o que a gente precisa para a gente entender o ser humano, para a gente respeitar, para a gente ter o amor, o carinho com o ser humano, que o nosso trabalho é o cuidar, né, de alguma forma eu cuido, e eu tenho que lembrar que eu cuido sempre de alguém, né, que é o amor de alguém também, né, então eu tenho que cuidar sempre pensando dessa forma. Verdade, a gente conversa assim, eu fico pensando, os médicos, né, sempre depende também dos enfermeiros, né, então nós também mandamos o nosso beijo, nosso abraço para os doutores, porque sempre ter um médico numa cirurgia ou coisa assim, tem os seus enfermeiros, seus auxiliares com ele. É, os médicos, né, nós somos uma equipe multiprofissional, precisamos, existe uma integração, né, entre o médico, às vezes, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, então hoje nós temos uma equipe multiprofissional e isso ajuda muito, tanto para o crescimento quanto o restabelecimento do paciente, né, e essa harmonia das relações, ela faz com que a gente consiga o nosso produto final lá ser alcançado. Verdade, a todos vocês, enfermeiros, meu beijo, meu abraço, programa da Tameres, abraço a todos vocês, carinhosamente. Nancy, eu fiquei muito feliz em revê-la. Obrigada. Tenho o maior carinho por você. Igualmente, Tameres, é um prazer, tá, a gente sempre está à disposição, né, e justamente, assim, nessa semana, que é a semana da enfermagem, de repensar, né, na profissão, importante a gente divulgar a nossa profissão também, né, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Então nós vamos com o bacon. Esse bacon, muitos gostam de bacon com bastante gordura. Eu não gosto de bacon com muita gordura. Eu prefiro ele com um pouquinho gordura, com mais carne. E eu encontrei, gente, eu encontrei esse bacon maravilhoso. Então o que você vai fazer? Coloca uma colher de óleo e coloca 400 gramas de bacon para fritar. Agora eu vou deixar fritar o nosso bacon bem fritinho e depois nós vamos colocar outros ingredientes. Se caso o seu bacon for bem gordinho, você tira um pouquinho de gordura, ok? Agora nós vamos colocar a cebola. Você pode utilizar uma cabeça de cebola pequena. se é grande, utiliza a metade. Se gosta bastante, use em terça. Tá? Mas é bem gostoso e fácil de fazer. Agora, agora nós vamos de calabresa. vamos fritar a nossa calabresa também. Gente, está comidinha perfumada, né? Ah, quando tem bacon é um espetáculo. Vocês podem observar que não tem gordura no fundo da panela. Tá? É a gordura somente do bacon e praticamente nada. Está enxuto. Agora eu vou colocar o alho. Coloca a quantidade que você gostar. Eu estou colocando três dentinhos dela. São grandes. Agora eu vou deixar fritar um pouquinho para o alho soltar também o seu gostinho maravilhoso. vamos colocar a mandioca no leque então. Ah, não esquece de tirar a cordinha, aquele cordãozinho que tem no miolinho da mandioca, tá? No meio. Vamos triturar esse primeiro. Nós vamos utilizar a água do cozimento. é claro que pode faltar pela quantidade de mandioca que você cozinhou. Triturar bem. nosso caldo está bem grossinho. Olha que caldo bonito. Um pouquinho de sal. Eu vou pôr pimenta porque eu gosto. Pimenta é termogênico, né? É bom. Ó, agora nós vamos pôr a couve manteiga. pode colocar, se não quiser não coloca, quando você quiser colocar assim bem grossinha, pode colocar. Já vou desligar. Está pronto. Tem gente que não toma um caldo ou um creme sem torrada, então fique à vontade, ok? ficou um espetáculo. É isso aí para vocês então no dia de hoje. E o programa da Thamir chega ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Cooperativa Secred, que coopera a cresce. Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Beijos e abraços e até lá. Tchau.